Vai lá na minha vida, vai comigo a não estar Tô parecendo um pouco de caçaria Como o patroa sabe, a cora do sol Se é só o que é, ela é só o marco Como o patroa só, oh, 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 oh Como o patroa só, oh, 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 oh Como o patroa só, oh, 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 oh Como o patroa só, oh, 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 oh Como o patroa só, oh, 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 oh Como o patroa só, oh, 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 oh Como o patroa só, oh, 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 oh Obrigado. 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 Obrigado.